Alexandre XRE300 Será que dá pra pegar a visão aí na câmera? O lugar é bonitão, viu? Falei aqui de lado pra não aplicar muito os freios Economizar um pouquinho de pastilha Ali é o Rio São Francisco Uma visão legal daqui, viu? Tem um helicóptero ali Olha o Tony Vou me posicionar aqui pra fazer a manobra É bom sair de casa, conhecer lugares diferentes E também voltar onde você já visitou, né? Os que gostou, o que mais gostou Salve pro Marcelo Faria O canal M Souza 081 O Brazuca Luiz Tamioso Fred Sompas Denilson Motovlog Os colegas aí, gente boa Salve pro Tony Aqui na minha frente Maristela Maristela Gisele E a Gabi Deu Maristela É Maristela 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 A Black Estamos indo em direção a balsa Aqui em Penedo Está cheio de remédios aqui A estradinha Que é uma rua local Possivelmente por baixo é paralelopípedo Coberto com asfalto E já com vários reparos Aqui é lombada uma em cima da outra Lombada quebra-mola Sentido obrigatório É devagar porque eu estou acompanhando o pessoal O sapato que eu estou usando eu comprei aqui em Penedo Da outra vez que eu vim Eu vim de bota Que estava chovendo Aí esqueci de trazer o tênis Aí para passear aqui pela cidade de bota Tu é louco Aí eu comprei aqui o tênis No comércio local Por aqui por perto Foi quando teve o Moto Fast Mais ou menos na metade do ano Em 2018 Vou dar um corte no vídeo aqui E vejo vocês amanhã Valeu Talvez com mais imagens de canelo Talvez com mais imagens de canelo Amém Amém